Olá amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Não estou podendo falar muito alto porque eu tô tratando uma rouquice que eu estava, já tô com roupa de dormir e tudo, mas resolvi gravar para vocês mais um preparativos, né, do aniversário, mostrar algumas coisas que eu comprei na Natal e eu precisei de liço medecido e em razão aproveita eu comprei esses aqui ó da Rambis, que vem 4 liços, 4 pacotinhos de liços, eu comprei essa da Rambis, o aniversário não tinha usado essa, eu comprei esse saco de vidim, no valor de R$2,70, foi também esses coisinha aqui de colocar os convites, eu até vou olhar se dá certo, se não der, vou trocar, ele é assim pequenininho ó, porque é esse convite que dobra, eu acho que vai ficar bem aqui dentro, mas eu vou ver, e é bem fofinho ó, se dá para colocar o adesivo da Mini aqui, vou colocar também para ficar legal, não sei, e aí comprei vinte, vinte desses. consegui encontrar essa cabeça da Mini, que eu tava procurando muito, não tinha encontrado aqui onde eu moro, encontrei duas dessas, que é as que eu vou precisar mesmo, são só duas mesmo, que é logo na entrada que eu quero colocar elas duas, consegui encontrar aqui esse suporte para a Todex, ele custou R$9,00 gente, e essas cabeças da Mini, ela custou R$1,00, R$1,10 por aí, e isso aqui é todo de plástico, aquele plástico que é bravo, né, que é aquele plástico duro, coloca assim ele, e aí vem essa rodinha aqui, que a gente vai colocar ela aqui, certo, e essa outra que a gente coloca logo aqui em cima, e fica assim, e fica assim, muito lindo, e é só colocar os tubertos, gente, vendo que lá é, bem prático, né, eu comprei só um desses, porque como são vinte, dezessete, vinte crianças, não tem necessidade para comprar dois, para colocar um lá do outro, e eu comprei só um, só um, sobre as minhas necessidades, eu comprei esse negocinho aqui, porque eu achei bonitinho, esse talvez que eu não uso no universitário, eu não sei, porque eu é tipo os paletinhos, com um coraçãozinho, ó, vem vinte, vinte negocinho desse, de bambu, e eu achei tão barato, meu valor de um real, que eu trouxe, e comprei esses pacotes de laço, vem vinte e cinco lacinhos, já com as pérola, no valor de um e oitenta, e eu peguei os dois, que é baratinho demais, eu acho que eu vou usar umas colherzinhas, aproveitei e comprei mais esses três adesivos aqui da Mini, tá muito barato, vem três folhinhas aqui dentro de adesivo, vem trinta adesivos, tava no valor de dois e vinte, eu trouxe também, e eu consegui um precinho bem, bem interessante, nesses negocinho aqui, ó, que é para entregar a mamãe, que ele é tipo uma lancheirinha, sabe, um pó, alguma coisa, quando o filho sai de casa, pode levar, né, com bolachinha dele, com alguma coisa, o que quiser, então eu paguei um e oitenta, um vinte, mixinho desses, e vou doar eles como a lembrança, né, e já veio com metade da Mini, mixinho de tudo, só que aqui dentro eu ainda vou colocar aquele número um, que eu mostrei que imprimi, que é a limbrancinha do universário, então, esses aqui são os TNT, que eu já comprei eles divididos, que é para forrar a mesa, que vem dez pedaços de TNT de um metro, tava também num valor bem legal, de um real, se eu comprasse já assim, tem uns pedaços, ficam lá, e eu comprei para forrar as mesas, comprei esses quatro, o nome disso é pote de girassol mini preto, muitas pessoas usam ele para colocar com feitinho, colocar umas coisas no aniversário, e eu não sei se vou usar no aniversário ou não, mas na verdade eu comprei esses quatro, porque eu achei eles bem legal, para colocar como jarrinho, sabe, e não sei como é que eu vou fazer com eles, mas eu pensei em usar como jarrinho, eu vou fazer umas florzinhas, que eu achei bem legal de EVA, e na internet com o resto de EVA, não sei gente, tem branco lá, rostinho toda cor, mas eu gosto muito de preto, eu trouxe esse, também vou usar talvez, para colocar algumas coisas na mesa, ainda não sei, né, mas comprei, aí eu comprei esses copinhos aqui também, porque eu comprei esses copinhos, porque eles estavam num valor de R$1,80, né, então, eu comprei pouco copinho desse aqui, preto, num valor meio que absurdo, de R$4,10, e eu encontrei esse, gente, todo detalhado, no valor de R$1,80, e vem R$20, ó, R$20 unidades, por esse valor, então, eu já que trouxe, né, ó, quando colocar o chocolate preto aqui dentro, vai ficar show, vem lá, comprei R$10 de cada, R$10 de menino, e R$10 de menino, tem gente que mandou, manda fazer isso aqui, R$10 sem o laço da menino, para os meninos que vêm, né, então, eu todos comprei R$20, estava num valor bem legal também, é isso, gente, essas são as coisas que eu comprei, ah, comprei esse aqui também, que é o Porta Doces, que é diferente do outro que eu tenho, achei esse aqui bem mais fofinho também, bom, essas são as coisas que eu comprei, né, agora, agora, as unicas coisas que faltam, é terminar os que eu já comecei a fazer, e, é, o Porta Doce, eu faço só o nome dela, para colocar, e quando eu fui, eu comprei o resto da comida, né, que é o cachorro quente, os pões, essas coisas, a partir da coração, ele todo, da festa, já tenho tudo completo, né, já tenho tudo comprado, então, agora, se eu chegar o dia, e fazer as doces, fazer as coisas, e fazer um aniversário, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço, um beijo, sejam todos bem-vindos ao meu canal, quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreve, curte meus vídeos, compartilha com outras mães, que estão procurando temas, para aniversários, e é isso, tchau!